Oscar Ruiz, Eduardo Botero e Carlos Vieja são os auxiliares, autoriza Oscar Ruiz, rola a bola no Mineirão A primeira entrada mais dura, Edmilson chegou mais duro lá pelo lado direito da defesa brasileira Marcou a falta em cima, olha o ataque da Argentina Olha a Argentina chegando, Sorin Aquele Gonzalez tentou, foi pra área, Sorin bateu O chute sai um fraco e o Dida fez a defesa O Sorin joga em casa, perdão Arnaldo Ele jogou dois anos no Cruzeiro, é ídolo da torcida do Cruzeiro Deu muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro Aqui no Mineirão e vai... Edmilson Aí ele sai com o Kaká Começa lento o time do Brasil Zé Roberto, sai do primeiro, cruzamento pro Luiz Fabiano Ajeitou no peito, botou na frente, fechou o zagueiro Ele foi na trombada, levou vantagem, tocou pro meio, não valia mais nada O Bandeira lá do outro lado, o Carlos Sierra Marcou falta na entrada do Luiz Fabiano Foi falta ou não? Foi falta, com o braço esquerdo, cotovelo, ele empurrou o adversário Vejo na repetição e ficou com a bola Portanto, jogada ilegal, bem marcada Ele que recebe esse cruzamento, então atrapalha um pouco Aí o cruzamento da Argentina, Cafu bobeou, chegou Sorin, ele é perigoso De ida, tira, daí Roque Jr. tirou Amigo, Argentina vai ter presença ofensiva sempre Joga com três atacantes E mais... Isso é mais ou menos uma combinação do Parreira com o Zagallo Quem reclama é o Zagallo Se alguém tiver que ser expulso, vai o Zagallo Ronaldinho, falta dele por trás Zanetti pelo meio, dois em cima dele Robô na boa, capricha Kaká Abriu espaço, bateu pra bater pro gol Bateu pro gol A bola foi pra fora, tiro de meta Como a gente se vê por aqui O Zagallo se manda Ronaldinho Encarou a marcação Botou na frente, lá vai ele É gol, Ronaldinho Na marca da Cal, aponta Oscar Luiz Kaká foi lá, deu um abraço pro Ronaldinho Não gosto muito desse negócio de comemorantes da cobrança não, hein Ronaldinho botou na frente Saiu do primeiro Veio a segunda marcação Arnaldo César Coelho Nenhuma dúvida Carrinho dentro da área que você vai ver agora, hein Prudência Vamos lá, 16 minutos De novo Ronaldinho Você e o Calagero Partiu Ronaldinho, pé direito, bateu Gol É do Brasil Brasil Luiz Fabiano recebe Um para o Brasil, zero para a Argentina Ronaldinho Hum, pegaram o Luiz Fabiano ali Pegaram o tornozeiro do Luiz Fabiano Pegaram pra valer E o juiz não estava olhando Ele deu as costas pro lance Esperando a sequência da bola Quer ver? Olha lá Olha lá Pegou e chutou O segundo chute foi na maldade Kili Gonzalez Olha só Faz o toque ali Kaká girou, girou bonito Levou vantagem Botou na frente É, falta em cima dele Marcou Oscar Ruiz Falta em cima do Kaká Deixa eu fazer uma outra pergunta pro Falcão Foi por Casagrande aqui Sem o Ronaldinho Gaúcho Pro Kaká Dois contra três na marcação Vai você Kaká Vai pra cima Arranca no lance Abriu pro Ronaldinho Deu a bola muito curta Nada pra levar o Roberto pra lá Aí vem a Argentina Arriscaram Bateram pro gol Jogaram pra fora Tiro de meta Mas A Argentina tá chegando demais A saída tá errada Não pode sair por dentro A Argentina tem três jogadores na frente E dificulta a saída de bola E quando saiu o Edmilson Vai pra três Ronaldinho Kaká continua carregando Masqueirando em cima dele Chega pra fazer a falta E vem cartão aí Arnaldo Claro O jogador foi por trás Por trás a regra é clara Não adianta dizer que foi na bola Cartão amarelo bem aplicado Mais do que a falta Está aquele Perno esquerda Partiu a bom Se pega na trave Arranca a trave fora Que pancada Olha só E passou perto Passou tirando tinta Por outro ângulo Pra você curtir Olha isso Cruzamento Bola pra área Olha a chance A defesa falhou duas vezes Essa é pra respirar fundo Olha quem que chegou Junto com Com o atacante Com o Crespo Sorinha Terceira vez que ele chega De surpresa É muito difícil Marcar o jogador Que vem de trás Mas bonito Kaká pro Luiz Fabiano Batou muito forte Insistiu Luiz Fabiano A bola foi pela linha De fundo Olha o que o Ronaldinho fez Amigo Olha lá É o que o Falcão diz Que o joguinho O jogador chega A bola está lá Não está mais lá Parece que está Mas não está Parece que está Mas não está Por outro ângulo Pra você ver Isso O Ronaldinho Tentar a falta Tentar de tudo E ele limpou o lance Aí é que ele faz Zé Roberto Erguei o braço Oscar Ruiz Aparece o ataque Bola batida Pro gol De ainda estava adiantado Deu um passo atrás Trabalhou no meio Com o Ronaldinho Saiu da marcação Ainda ele Tenta o lance individual Sozinho Chega pra bater de novo E é o velho O Ronaldinho Quer dizer Velho com 27 anos Velho De tempo de seleção Velho Ronaldinho Que está tentando Roberto Insiste no lance Vai pra linha de fundo Leva vantagem Dois em cima dele É falta nele É falta nele É falta que favorece o Brasil Fica sentindo ali O Zé Roberto Aos 17 minutos A repetição do lance Recebeu a primeira falta Levou vantagem Foi pra bola E tomou O Zé Juninho Caprichou Jogou pra área Subiu o Ronaldinho Tocou de cabeça Ela foi pra aqui Cobrança do Juninho Aquela bola que vem alta Não dá pro goleiro tirar Ela cai de repente Talvez tenha sido O último lance dele No jogo Galvão Daqui a pouco Vai sair o Juninho E vai entrar o Júlio Batista Abriu bem o espaço Tá numa noite inspirada Botou na frente Olha o Ronaldinho Lá vai o fenômeno É o pênalti Tá em noite inspirada O Ronaldinho Botou pra correr O Cacabraça ele de novo Botou na frente Segura ele Que eu quero ver Botou pra correr E dizem que ele tá gordo Que ele não corre não Botou na frente É pênalti nele O Ronaldinho Ele e o goleiro Cavageiro Autoriza o hábito O Ronaldinho Olhou pro goleiro Partiu o Ronaldinho Pé direito Bateu Gol Do Brasil 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 Ronaldinho Número 9 Será que bate de primeira Ajeitou Pé na esquerda Saiu Abum Passou na frente Do meu Se soltou O time brasileiro Globo A gente se vê por aqui Itaú O banco Feito para você Calvão E só pra esclarecer O técnico Barreira Tinha mesmo A intenção De substituir O Luiz Fabiano O administrador Américo Faria Tinha até levado O papelzinho Com o número Do Luiz Fabiano Mas na hora Ele mudou de ideia E pediu pra sair o Cacá Está ali pelo meio Com o Saviola Vem Zanetti Pela direita Tem que ter cuidado Na trave E o gol Da Argentina Sorim Número 3 Sempre ele ali Ele é sempre o jogador Que está sobrando Aí a torcida Argentina faz a festa Olha o cruzamento Acabeçado A tabela Do Ronaldinho Com o Zé Roberto É falta dele E é cartão amarelo Para o Zanetti Cartão amarelo Para o capitão argentino Outro cartão Bem aplicado Zé Roberto É com bola e tudo Ele Para evitar Essa puxada De ataque Fez a falta E recebeu Corretamente O cartão amarelo É um risco Você elogiar E traz Antes do jogo acabar Lá vem Roberto Partiu Alex Jogou em cima da barreira E estão pedindo O jogador brasileiro Olha como ele é perigoso Achou o Kiri Gonzalez Ah Zé Roberto Não faça isso Zé Roberto Roberto Carlos Tira de lá Patados Lance na área Quem é que sobe Toque de cabeça No meio do caminho Reis Cabeceou Primeiro foi o Sorim Depois o Reis Olha lá O Sorim Pequenino daquele tamanho Rock Junior Sai Não achou nada Deu um bote errado Olha a Argentina Chegando Quem é que tira Diga Cai para fazer A defesa Aos 44 Rock deu um bote Não achou nada Lançamento Para Zé Roberto Ajeitou de cabeça Luiz Fabiano Tocou Salvou Cavadeiro Era o terceiro Do Brasil Luiz Fabiano Ajudando ali atrás Quem é que sobe Sobra a Argentina Lançamento Para a área De novo Vai pela linha De fundo Alex Para o Ronaldinho Que tal o terceiro Sai o goleiro O Ronaldinho Foi puxar A pênalti É a pênalti Ronaldo Fenômeno Terceiro pênalti Nele Amigo Ele já vai Para tomar o pênalti Ele vai Para tomar o pênalti Ele toca Ela de lado Deixa a perna E diz Bate em mim Eles batem Ele cai Jogava aqui Do Mineirão Saiu daqui Do Cruzeiro Para jogar No futebol Do Holanda Ronaldinho Vai para a cobrança Ele o goleiro Cavadeiro Autoriza o hábito Partiu Ronaldinho É dele Brasil Ronaldinho Número nove Um Dois Três Três Brasil Três De Ronaldinho Três Cobranças De pênalti 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 Três Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.